E em Prudente, uma galera muito animada, com mais de 60 anos, participa da fase regional dos Jogos da Melhor Idade. Tem atletas de 39 cidades da região. Deixa eu falar com a Grícia Bueno mais uma vez, tá nos alojamentos. É aquele momento de repor as energias, né Grícia? Isso mesmo, viu Casa Grande? Vou mostrar rapidinho pra vocês aqui atrás, ó. É onde está o banquete. É realmente um banquete totalmente com comidas, assim, pra repor as energias. E o porquê, afinal, tem competição ainda hoje à tarde, tem amanhã e tem no domingo de manhã. O pessoal tá almoçando. Nós estamos no seminário de José Zana, aqui de Presidente Prudente, onde tem algumas equipes, né, da nossa região. Então, por aqui tem o pessoal de Marília, de Machado, de Epitácio. E a gente vai conversar agora com uma senhora de 84 anos que participou praticamente de todas as edições. Ela tá aqui do meu lado, ó. Quase todas as edições a senhora participou, né, senhora Marilda? Sim. Só não participei do primeiro estadual. E por que não participou do primeiro? Porque eu não tinha idade ainda. Eu era nova. Agora, aqui as medalhas. Sim, essa minha de participação hoje, que amanhã eu pego a de ouro, disputa de ouro amanhã, tênis de mesa. Esse do meu marido ganhou hoje da caminhada, primeira, e a de participação. A senhora e o marido participaram de praticamente todas. Quem trouxe quem? Eu trouxe meu marido. Porque eu toda a vida pratiquei esporte. Toda a vida. Tá certo, obrigada, viu? A gente conversou agora com a dona Marilda Moretti, 84 anos, você viu que disposição, participando aí de 23 edições dos Jogos. E olha, hoje mais cedo nós acompanhamos as competições em uma das unidades aí. E teve muita participação, muita alegria, muito jogo, inclusive, viu? A participação aqui do pessoal que nós estamos, que é a equipe de Marília, é a maior delegação. Eles estão alojados aqui, são 60 atletas, e eles continuam aí na disputa, já venceram algumas, viu? Pra vocês serem ideia, eles já venceram o vôlei adaptado masculino. E também ganharam aí por WO, porque algumas equipes não compareceram devido aí casos de Covid, viu, Casa Grande? Mas mesmo assim, nada tirou a empolgação desses jovens senhores, desses atletas. Pessoal aqui almoçando, todo mundo quietinho, né, de boca cheia, afinal a comida é boa pra caramba, eu já passei por ali, já dei uma olhadinha. E os Jogos continuam, viu? Hoje é tarde, amanhã no sábado, e também no domingo de manhã, que é a grande final desta fase. Muito legal, tem mais exposição do que eu mesmo, viu? Tava vendo aqui as imagens dos Jogos logo cedo. Pessoal muito animado, cheio aí de energia, dando inveja pra galera mais nova. Obrigado, viu, Grícia? Valeu pela participação ao vivo aqui no nosso SBT Interior.